Mulher gato, minha querida, você se importaria de me acompanhar? Preciso de sua ajuda na aquisição de uma coisa tão bela quanto você. Sim, o magnífico diamante de gota. Um passeio rápido pelos telhados e a próxima fase do nosso plano, brilhante, estará completa. Hum! Hum! Vamos lá. A câmera do nada puxou para o lado. Prontinho, desliguei os ventiladores. Eu não vou ser mais expulso do teto. Está enfiado no portão para mim, faz 10 minutos. É, na real não tinha muita vontade de vir aqui, eu não sei nem porque tem aquela opção de alim. Isso aqui é atirar cara, para que agredir? Calma aí. O cara é agressivo cara, quer ficar agredindo os outros, para que isso? Calma aí. 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 O que é isso? Amém. Olha lá, seguindo dano já no helicóptero, nem sei como é que estou tomando dano isso daí cara, deu errado ali. Pronto, o helicóptero vai de arrastar para cima agora. O que é que não é que é? Bom, perde um pouco de vida, já recupera logo em seguida, aí que é bom. Bom, falta 3 moedas e meia ali, já. 3 moedinhas para virar super vilão. 3 moedas e meia ali. Eu troquei para a mulher gata, a mulher gata simplesmente do nada pegou e foi de arrasta para cima. Se jogou, tem umas ideias que mina louca. Tem parada errada aí irmão, tem parada errada aí. Eu não era para meter esses loucas, agora falta 2 moedas e meia ali. Bom, vamos pegar aqui já essas 4 moedinhas. Nossa, só fui. Quero um caminho estreito para descer, eu fui na coragem. Aí pinguim, sobe o desce, sai meio de caminho. Descer um pouco, agora que eu vi ali, desceu mais um pouco a barra de super vilão. Tô perdendo muita moeda toda. Olha lá, agora falta 1 moedinha e meia. 1 moedinha, aqui é coisa para o Robin passar. Como é que é o cara? O cara derrotou o pinguim e depois se explodiu. Vai entender que o lombra é essa doido. É, essas coisas eu posso ou jogar ou simplesmente bater nelas. É, acho que nem todos explodem, só alguns. Vamos para o lado de cá tem coisa para o Robin pegar ali. Esses guardiãs do museu. E de quando guardiãs do museu anda armado, filho. Oxi, tá metendo doido. Bom, ali é coisa para o Robin passar. Já que tem aquela máquina ali, que é a máquina do Robin de sucção. Vamos logo voltar ali e pegar nosso Tiranossauro Bats. Para pegar o grandão que o grandão destrói mais. O cara e voltando aqui ao assunto das moedinhas. Caraca, não vai pegar a moeda logo não, filho. Poxa, sério que não vai destruir isso daí? Beleza. Deixa eu ver, eu não estou lembrado. O dinossauro quebra isso daqui? Não. Tipo assim, ridículo. Um dinossauro desse tamanho não quebrar um bãozinho de vidro. Ou até mesmo eu poder usar o dinossauro com trampolim. Ae, finalmente super vilão, velho. O que? Super inimigo é um nome fake só, né? Finalmente super vilão, velho. E olha lá, nem precisei usar a rampinha ali. Ah, ali eu precisaria de alguém forte. Aqui já é coisa do pinguim. Esses de vidro aqui é coisa do Batman ou o pinguim destrói também? É coisa do Batman. Os bandidos estão ousados aqui, velho. Se você for o que eu disse? Não! Se você for o que eu disse, tá? Isso aí. Eu sou só de... Um. 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 Porra, caralho, agora a mulher gato me trollou, velho. Tá maluco, moleque, a mulher gato me trollou bonito ali, viu, me trollou a ponto de fazer eu morrer cara, ai matei a mulher, toma ai, isso que da me trollar, ai já não tive culpa, foi só burrice. Sinceramente olhando para baixo era só cair que era GG, sacanagem isso daí, velho. 8, 2, 1, 2, 1. Esse cara está replicado em fronteira de Maife. Pronto, agora é só mandar um pinguinho lá dentro para estar tranquilo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se é louco, se esse policial é agado demais. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.